Hoje, segunda-feira da quinta semana da Páscoa, e iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 113, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer os pagãos onde está o seu Deus, onde está. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, porém, seja a glória. O salmista hoje nos convida a enfrentar a questão fundamental da nossa existência. Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. A razão da nossa existência, o motivo por qual nós fomos criados por Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas como pecado original, o nosso coração se corrompeu, se feriu. E esse amor e essa glória que nós fomos criados para dar a Deus, nós revertemos para nós mesmos. E esse é o egoísmo. É a raiz do mal do nosso coração, onde nós colocamos os nossos desejos como centro da nossa vida. E a nossa forma de pensar e achar as coisas como a medida de todas as coisas. A grande conversão e a grande libertação é quando nós colocamos o nosso desejo primordial e essencial em Deus. E colocamos também, na busca da verdade, que é Ele mesmo, o ponto de referência de todas as coisas. Que no dia de hoje, possamos tributar a Deus a glória e o louvor. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não para mim, não os meus desejos, não os meus sonhos, não os meus anseios. Eu não quero ser o centro da existência. Ao contrário, eu quero reconhecer que Deus é o centro dos meus desejos e Ele é a verdade. E a vontade dEle é o melhor para a nossa vida. E o caminho para essa conversão começa pelo louvor, exaltação, pela glorificação, pela adoração a Deus. Por meio da adoração, nós reconhecemos que Deus deve ser o primeiro da nossa vida. Aquele que é o centro da nossa existência e que a nossa vida deve girar ao redor dEle. E assim, com esse mesmo Espírito, concluímos o nosso programa de hoje e examamos mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 113, que diz, Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está. Amém.